Música 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 Toda chegou, roxo, roxo batata Música Música Admita jaula Música Música Porque heramos, todos ya препisitos Música Música Vodafredo! O Teatro Oficina apresenta O Rei da Vela Aje chanchada Revista Missa Negra Ópera de Carnaval Pra exprimir o surrealismo brasileiro No Teatro Sérgio Cardoso Não perca Quinta e sexta Dezenove e trinta Sábado e domingo Às dezoito horas O Rei da Vela De Osvaldo de Andrade O Rei da Vela Tchau, tchau.